Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você entende alienígena, né? Sim. A gente tá numa crise aqui. Pede pra ele levantar. Por favor. Não, não, não. Tem que falar na língua dele. Ah, não. Ah, não. Ah, puta que pariu, velho. Ah, não. Vai lá, vai lá. Olha lá, rachando o bico. O tiozinho ali do chapéu deve ser reincidente. Muda ele. Olha lá. Essa senhora aqui também. Essa daqui com esse rapaz aqui. Eu tô aqui em cima. Vai ver que foi alienígena. Ó, pergunta pra alienígena. Pede pra ele vir mais pra cá. Pede pra ele ir mais pra frente. Ah, é nenenzinho. Ele é nenenzinho. Eu me esqueci. Gostoso, né? É, o nenenzinho. É, o nenenzinho. Velho, eu tô preocupado com isso. Puta que pariu. Ó, vem cá. Tá respirando fundo aqui, velho. Não. Pergunta quantas naves ele veio aqui. Quantas? Seis. Seis! Seis! Tá aqui. Seis naves. Ó, ó. Cara, ele... Pergunta onde ele estacionou as naves. Aonde? Aonde foi? No Ibirapuera. Ah, no Ibirapuera! Não é possível, velho. Ele teve cabecês ali. Pergunta como que ele veio pra cá. De Uber? É. Como? Com a nave. Abre com a nave! Mas, ah, trouxe a nave... Feijou ele aqui. Feijou ele aqui. Feijou ele, deixou. Aí, volta. Vem, vem cá. Vem cá, Guadirão. Vem, sobe, sobe, vai. Peraí, ó. Fala assim, ó, pra ele. Que tem mulheres grávidas, tem criancinhas como você, pra ele não invadir. Churra, 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 churra. Ai, tchurra, ai. Ele quer matar todo mundo. Tamo todo mundo. Vai morrer todo mundo. Tá bravo, hein? É, não, ele tá com medo de chegar perto aqui. Fala pra ele assim, pede pra ele sentar. Ele não gostou muito de você. Acho que ele não gosta muito de criança. Ixi. Não, eu vou, não, peraí. Eu vou tentar com esse aqui, ó. É, pede, pede pra ele sentar. Acho que ele não gosta de criança. Pede você. Ele respeita. Ele tá falando que quer matar todo mundo. Quer matar todo mundo. Não, mas pede pra ele sentar, é. Pede pra ele sentar, vai. Que ele pode matar depois. É, fala, ele vai matar depois. É, é. Ele falou que não. Não, tá confundido, então. Eu vou morrer. Não, não. Não, fala pra ele. Ele tá bravo, velho. Vem cá, não. Fala. Vem. Quer vir aqui perto dele? Pede por favor. É. Pede por favor. É. Pede por educação. Pede por educação. Pede por favor. Se ele fala, ele fica puto. Pede por favor. Pede por favor. Isso. Eu vou dar assiste. Isso. I said. Isso. Acho que agora vai, tá? Agora vai, né? Agora vai, né? Agora vai, né? Aí pediu por... Aí. Eu tô aqui. Vem cá, guardião. Ó, tá montando ainda. Vem cá. Vem cá. Vem cá. A gente tá numa crise aqui. Não. Espera. Tem que levantar o guardião. senta aí, deixa eu vem comigo aqui, eu te protejo não, mas não pode isso é um absurdo é um absurdo é, não pode falta de educação em casa é, falta de educação de casa é, eu também acho, é absurdo isso, né é, é claro vem mais pra cá não, peraí tá, não, não, calma ó, se eu falar pra ele assim durma, ele não entende a minha língua durma, ele não entende agora, olha nos olhos dele e fala com calma assim, ó, pra ele, durma ele vai entrar hipnose, você vai ver aí, ó uma sombra de palmas salvou a terra, irmão senta aí, senta aí senta do lado dele ele só não pode abrir os olhos, velho se ele abrir os olhos, aí você tem que sair daí segura aí tem que sair daí ó, você fala alienígena, você fala pra ele de novo mudou, né é, o que aconteceu? não sei, eu peguei um outro perfume lá foi da mulher dele, né foi da mulher dele, foi da mulher dele foi, foi, sabe gostoso, né gostoso sabe que a gente já fez esse show várias vezes, né muitas vezes e tem, acho que os nossos guardiões aqui distribuíram 33 multas, eu acho mais ou menos é, mentira eu ganhei ganhei o que? eu ganhei eu ganhei na loteira sério é 33 que é isso? eu ganhei, cara ah, peraí, peraí ela falou que precisa, é que eu preciso conferir, porque eu acho que eu ganhei no jogo do bicho ah, ganhei no bicho ah, não, foi no jogo não, eu ganhei, eu, fui eu eu ganhei no jogo do bicho, eu acho que no bicho, na cabra e no bote nunca mas, ela foi uma mas, acho que o dela foi na mega da virada, velho é, não, eu ganhei ela tá até chorando, velho ela tá chorando aqui, ó eu, eu ah, eu ganhei vai, vai dividir, né não, lógico você tá com seu namorado pra mama dele eu cheguei, eu que ganhei na loteira ou no jogo do bicho? ela quer saber se ela ganhou na loteria ou no jogo do bicho ela não sabe eu ganhei no jogo do bicho eu ganhei na loteria ah, então foi o dividir depois o cara da banquinha lá que manda o dinheiro na segunda-feira passa é, depois a gente mas, parabéns é, viu a dela foi 33, né é, é o 33 você vai na casa eu ganhei, é isso senta aí ó pede pro alienígena abrir os olhos e quando ele abrir os olhos ele vai entender o português ixi, acho que foi o que foi? tô com medo senta ali, ó senta ali no seu lugar então, é melhor você falou que ele entendeu o português senta nessa cadeira aqui alienígena, então tá me entendendo? ah, então senta aqui, ó ah, entendeu legal o que que é? o celular pra eu conferir ah, eu vou pegar depois calma, a gente vai pegar depois põe os pés pra frente aqui, ó põe os pés pra frente olhem pra mim, ó inspira fecha os olhos e durma a gente vai pegar depois 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 a gente vai pegar depois